As bolsas europeias terminam a sessão e a semana em alta antes do longo fim de semana da Páscoa e apesar da tensão na Ucrânia, os investidores saudaram os resultados de grandes grupos norte-americanos. O Morgan Stanley vê os lucros do primeiro trimestre duplicarem e o Goldman Sachs supera as previsões dos analistas. As subidas variam entre os 0,2% de Madrid e os 2,5% de Atenas. Em Lisboa, o Psi 20 sobe 0,9%, destacando-se os títulos bancários. Banif e Bex ganham mais de 3%, enquanto o Espírito Santo Financial Group recua 2%. O euro sobe ligeiramente num dólar e 38%. A tensão em torno da Ucrânia continua a fazer subir a cotação do petróleo.